You know how we do, right? Dance another track Oh, dalê, dalê Pena, desce, levanta e vem Dançar comigo, segura, dura Deixe mais, vai, com calma, esse corpo não é teu Mas também o meu Dance another track Que vai dançar sou eu Fico parado, vou-te levar pro céu Deixe-se com o meu nome Quem te manda sou eu Sou um gato da manrava Cheio, que foda Eu coloco, eu coloco Eu coloco, eu coloco Foda Cheio, que foda Eu coloco, eu coloco Eu coloco, eu coloco Eu coloco Foda Eu coloco, eu coloco Uso eu Este evento de Salsa Wheel é uma demonstração da capacidade que têm os romanos para fazer verdadeiros eventos de qualidade que tenham um sello também de qualidade internacional. E aí 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 Obrigado.